Olá, turma fã do esporte aqui da nossa Sertão Kijing, eu sou o Agnaldo Santana e a partir de agora eu vou passar para vocês todos os resultados dos jogos aí da rodada 13, rodada 13 fase de quartas de final do Intermunicipal Baiano. Então vamos lá começar aqui pelo jogo entre a seleção de Itapetinga e a nossa seleção de Kijing. Kijing viajou cerca de 700 quilômetros, foi longe e não voltou de mãos vazias não. Kijing venceu pelo placar de 1 a 0, o gol saiu logo aos 13 minutos da primeira etapa. Kijing sofreu aí em certa parte do jogo, mas soube segurar o placar. Kijing joga com muita segurança na sua defesa e fora de casa então Kijing sabe jogar, já está acostumado e Kijing venceu essa primeira etapa. São duas partidas de 90 minutos, então na primeira etapa Kijing saiu vencendo 1 a 0 e domingo que vem Kijing recebe a seleção de Itapetinga aqui na cidade de Kijing. E lembrando que Kijing joga por um empate, qualquer empate da Kijing e Kijing certamente vem forte para avançar para a semifinal do Intermunicipal. E Porto Seguro venceu e venceu bem a forte seleção de Simons Filho pelo placar de 2 a 0. Então Porto Seguro abriu bem o caminho aí para avançar para a próxima fase, mas está aberto, né? 2 a 0 é um placar aí um pouco perigoso, né? Um placar bom, mas um pouco perigoso para o jogo da volta, mas claro que Porto Seguro está tranquilo aí. E pode perder até por um gol de diferença lá em Simons Filho que mesmo assim avança para a semifinal. Ipirá vacilou e vacilou feio, né? Perdeu em casa para Castro Alves. Castro Alves também uma seleção muito forte neste Intermunicipal. Venceu fora de casa por 2 a 1 e claro é a favorita para avançar para a próxima fase. E para finalizar, a seleção de Ipiaú recebeu Itamaraju e ficou no empate em 1 a 1. A Itamaraju, claro que é favorita para passar, mas tudo aberto, né? Empate tudo aberto. Se lá em Itamaraju o empate permanecer, a partida vai para os pênaltis. Então está tudo aberto nesta partida aí. É isso aí galera, obrigado a todos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui da nossa Sertão Kijing, a rádio do seu coração. Eu volto em breve com mais novidades aqui no canal. Obrigado a todos. Fiquem todos com Deus e até a próxima.